Boa noite, presidente. Cumprimentos a todos que estão nos acompanhando pelos diversos meios e aqui presentes. Quero, inicialmente, presidente, falar que estou preparando uma indicação para a Escola do Legislativo. Colocar a matéria ética e de maneira obrigatória para que todos os vereadores, se for o caso, participem. Um pouco de ética na política, acho que faz bem. A gente não deve assumir serviços que foram propostos e que foram exibidos por outros aqui. Na cara dura, fica meio feio isso daí. Quero falar também do bueiro com problemas na Avenida Alberto Santos Dumont. Nós temos um vídeo aí, por favor, ou uma foto? Olha lá, um bueiro. Ele foi filmado por uma pessoa que nos encaminhou e tem um buraco ali. Então, imagina ali que dá para descer de tudo. Desce entulho, desce papéis, desce garrafas, e certamente acaba provocando algum dano aí, muito prejudicial por ocasião das chuvas. Então, a gente está encaminhando para o Executivo essa indicação, para que a pessoa, para que o setor de obras, ou o DAE, providencie o mais rápido possível a correção dessa entrada e dessa grelha, evitando danos maiores. Espero que na semana que vem ninguém venha apresentar aqui, agradecendo o serviço feito aqui, ou pelo menos identifica. Quero também dizer que estou fazendo um encaminhamento para o prefeito incentivar, através do DAE, o programa Adote o Verde. Então, as empresas e pessoas físicas firmam um acordo com o poder público para cuidar de áreas ajardinadas no município, em troca de fixar propaganda nesses locais sem custos e taxas. Então, já tem uma lei municipal, e eu gostaria que o senhor prestasse atenção. Praça mantida pelo poder público, como é que está? Nós temos algumas fotos de hoje, olha. Por favor, pode rodar. Olha aí, a Praça Popular 1 da Vila Xavier. Dá para verificar que ela não está bem cuidada, e poderia ser adotada lá por um empresário, por um comerciante da região da Vila Xavier. Próxima foto, nós temos ali um mato muito alto, entulho acumulado, também é a praça ali da Vila Xavier. Nova foto, o jardim e passeio público tomados pelo mato, olha lá. Caso for adotado por uma empresa, acaba resolvendo um problema. A gente vai tentar incentivar no município essa prática, fazendo contatos com várias empresas, com vários comerciantes, para tentar resolver essa questão. Pode passar, por favor. Nós temos aí outra praça, que é mantida pelo poder público, está abandonada, é a Praça Popular 2 da Vila Xavier, também. Aí dá para ver alguém, não tem como utilizar aquele banco ali, totalmente no meio do mato, e poderia ser resolvido com a ajuda dos empresários, nesse sentido. Por favor, vamos rodando. Aí são todas as praças, não é? Praça próximo da igreja, Santa Teresinha, Jardim das Estações, terrível, não é? A gente vai ver se ali consegue também um comerciante, ou até mesmo um empresário, para assumir aquela praça. É uma praça que mantém uma concentração de usuários de drogas, mantém uma concentração de pessoas ali, que ficam atrapalhando. A Praça Júlio Mesquita, na Vila Xavier, também. Não está bem cuidada, e poderá ter esse problema resolvido, caso um comerciante ou empresário volte a dizer, assume essa praça aí. Por favor. Olha aí, porque você vê como é difícil. E a Praça da Igreja São Benedito, na Vila Xavier. Eu estou pedindo para quem tem a praça no seu bairro, na sua região, para que mande fotos, mande vídeos, que o nosso gabinete vai à procura agora de empresários e de comerciantes para tentar ajudar o município a resolver esse problema. Então, olha lá. São praças que são mantidas aí pelo poder público. Novamente, outras praças aí que estão seguindo. Temos aí vários registros de praças. Aqui é a Praça da Vila e Amada. Também a gente observa aí que está muito mal cuidada. São muitas praças. A gente concorda e também entende que é uma dificuldade do município. E tem que ter não só um número grande de funcionários, mas tem que ter também verba para isso. E a gente consegue. Então, adote uma praça. Cuidar do ver de amar a cidade. Parceria entre o poder público e pessoas físicas ou jurídicas para a manutenção de espaços ajardinados do município. Por favor, pode passar. Agora, nós estamos citando aí algumas praças que foram adotadas já pela iniciativa privada. Olha a diferença. Comunidade Espírita Altos da Vila Xavier. Essa é uma praça que está sendo cuidada. A gente observa que o mato não está alto, a grama está parada. Enfim, está visualmente limpo a praça. Está muito bonita, por sinal. Então, pode seguir em frente. Tudo muito bem cuidado. Verde, enfim, o caminho. A Praça Vitório Truff. Também, olha lá. Bem cuidada. É uma outra praça que está sendo cuidada pela iniciativa privada. Observe os canteiros de visores, a paisagem, o verde, a grama bem podada. Olha lá. Realmente, é uma praça que fica ali na região da Vila Xavier. Também está muito bem cuidada. A Praça da Bíblia também é cuidada, se não me engano, até por voluntários. Por voluntários. Olha, é uma praça bem cuidada. Está servindo de exemplo. Quem sabe incentiva outros comerciantes, outros empresários, até outras pessoas voluntárias. Não necessariamente precisa ser comerciante ou até mesmo empresário, não. Às vezes, um determinado número de pessoas que residem naquele bairro pode se juntar e manter a praça mais limpa, uma praça bonita, uma praça em condições de uso. E, a partir do momento que se usa a praça, a praça na Avenida Luiz Alberto, adotada por um ambulante. Olha que interessante e que serve também de exemplo aí para nós. Um ambulante, que ali tinha uma, se não me engano, era uma banca de jornal, depois virou um carrinho de lanche lá, e ele adotou, limpa, conserva, paga ali para uma pessoa ajudar a fazer manutenção e trabalha num lugar agradável, em um local que o município não precisa desenvolver nenhum tipo de atividade ali, muito menos custos para o município que pode aplicar em outra área ali. Então, olha, essas são situações que nós estamos colocando. Iremos fazer esse trabalho em todos os bairros, em todas as praças. O nosso gabinete vai estar indicado e, se quiser... Mais um minuto, por favor, presidente. O senhor tem direito. Se quiser mandar fotos, vídeo, enfim, e até mesmo contatos, fica aí o nosso gabinete à disposição. Quero falar também da Avenida Joseph Smith, no Parque São Paulo. Nós encaminhamos a indicação. Foi um atendimento rápido, um atendimento que a gente tem que agradecer ao prefeito Edinho Silva, secretário de Obras. É um local de grande movimento que entra ali pelo Parque do Jardim São Paulo. Os veículos passavam sobre os buracos, risco de acidente, risco de dano material, enfim. E foi resolvido, a gente tem que enaltecer aqui o Executivo, pela rapidez até, do atendimento. Nós vamos ficando aqui em QAP e QRV, senhor presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.